O vento é meu, o mar é meu, o barco é meu, você é meu O vento é meu, o mar é meu, o barco é meu, você é meu Só vocês agora, vai! O vento é meu, o mar é meu, o barco é meu, você é meu Mais uma vez! O vento é meu, o mar é meu, você é meu, você é meu Mais uma vez! O vento é meu, o mar é meu, o barco é meu, você é meu Só esse lado aqui, o vento é meu, o mar é meu, o barco é meu, você é meu O vento é meu, o mar é meu, o barco é meu, você é meu, o barco é meu, você é meu Esse lado vai profetizar para aquele lado, e aquele lado profetizar para esse O vento é meu, com autoridade, gente, não pompa não, entrega tudo que você tem Levanta a mão só quem vai morar no céu Glória! Você vai soltar esse pulmão que Deus te deu Jesus, opera aqui na adoração do teu povo Oh, aleluia Vamos, primeiro só a igreja Vamos levantar Depois levantar ele Vamos lá Mais uma vez O vento é meu O mar é meu O barco é meu Você é meu O vento é meu O mar é meu O mar é meu Você é meu O vento é meu O mar é meu O barco é meu O vento é meu O vento é meu O vento é meu O marco é meu, o marco é meu e você é meu O marco é meu, o marco é meu e você é meu O marco é meu, o marco é meu e você é meu Cante! O vento é meu, o marco é meu e você é meu O vento é meu, o marco é meu e você 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 é meu Parque meu O vento é meu, o mar é meu O mar é meu, o barco é meu Você é meu, o vento é meu O mar é meu, o barco é meu Você é meu, o vento é meu O mar é meu, o mar é meu, você é meu Você é meu, o mar é meu, você é meu Vai dar calma que eu paro o vento Eu posso acalmar esse mar Estou segurando o mar Eu posso acalmar calma eu vou te ajudar O vento é meu E o mar é meu E o barco é meu E você é meu O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu